O primeiro dia da sorte. Dia 17 de abril é o dia do primeiro sorteio da fatura da sorte. Quem pediu o número de contribuinte na fatura arrisca-se a sair ao volante de uma viatura de alta gama. O que pode ser motivo de felicidade para os contemplados é motivo de crítica para outros. É o concepção da política do trailer Ilolela, do engano às pessoas, do arranjo a uma festinha e arranjo... Este faz-me lembrar exatamente os ex-pereiras, antigamente nas feiras, com os bombos e os trombones. De maneiras, isto não tem sentido nenhum. Virá a fatura da sorte. Probávelmente vamos ter, e assim, alguma propaganda, que sabemos que estas coisas trazem sempre atrás de propagandas, com grandes fotografias, com grandes coisas, a dizer, bom, mais de 900 milhões de faturas que foram entregues. Isto a mim não me diz absolutamente nada. Esta é uma medida, sobretudo, populista. Meter cidadãos a controlarem cidadãos. É uma medida populista, facilitadora, porque visa dar um prémio como retorno para um processo de espionagem de um cidadão a outro cidadão. É uma medida algo repressiva, mas, de facto, grandes setores de atividade passam completamente ao largo desta medida. Por que é que, em vez de estarem a fazer o folclore das rifas dos carros, por que é que não alargaram no âmbito IR essa possibilidade de dedução a outros setores e não apenas àqueles que são mencionados? Como seja, por exemplo, os outros setores de atividade, as compras nos supermercados, as compras de roupas, as compras de coisas que as pessoas precisam. Era uma hipótese. É preciso primeiro tratar da orgânica da Autoridade Tributária e Duaneira. Reestruturar completamente o modo de funcionamento da Autoridade Tributária e Duaneira. E essa reestruturação permitirá a alocagem ou a disponibilização de recursos humanos para que possam ir numa base diária para o terreno, fazer inspeção preventiva e, por outro lado, no back-office, fazer cruzamento de dados e fazer tratamento de dados que permitam uma maior eficácia no combate à fraude e evasão fiscal. Contactado para se pronunciar sobre as críticas, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, não teve disponibilidade para responder sobre o assunto.